Cerca de 6 mil imóveis são vistoriados toda a semana pelas equipes da Coordenadoria Especial de Vigilância Ambiental em Saúde, em Macaé. O combate ao Aedes aegypti foi intensificado diante dos casos de dengue registrados na cidade. Mais de 600 de janeiro até o fim de maio, além de 17 notificações. Os agentes batem de porta em porta para vistoriar os imóveis. Rosa recebeu a equipe para mais uma visita. A aposentada sempre observa o quintal para não deixar acumular água parada. Na casa dela estava tudo certo. Ele chega aqui, ele verifica tudo, o banheiro verifica tudo, não encontra nada. Pode ver, está tudo sem prato, tudo sequinho, está até precisando já de colocar água. Em Macaé, os bairros com maior número de casos são Lagomar, Parque Aeroporto e Visconde. Os mesmos bairros apresentam também alto índice de infestação das larvas do mosquito, além do cajueiros. É importante ressaltar aqui que 80% dos casos, dos focos, estão dentro da residência dos moradores. Então, é muito importante que esses moradores abram as suas residências para os nossos agentes entrarem e fazer o serviço. identificar pontos, orientar. Fala com a população também de, durante o ano todo, eliminar pontos de foco da dengue, botar areiazinha na planta, eliminar as garrafas, botar de cabeça para baixo, tampar as suas caixas d'águas. A gente tem um problema aqui de, às vezes, com falta d'água, o pessoal acumula água em latões, em galões, em baldes. Isso é um ponto de foco para a dengue. Além das visitas domiciliares, os agentes de endemias também percorrem as áreas públicas e terrenos baldios para verificar a presença de possíveis criadouros do mosquito e eliminar os focos. As equipes realizam o bloqueio químico para combater a proliferação do inseto. A gente tem ação com o nosso carro Fumacê, que a gente tem um calendário, que isso é disponibilizado no site da prefeitura. Eles passam, normalmente, na parte da manhã, de 5 às 7, 18 às 19, todos os dias. Todos os dias estão passando nos bairros de Macaé. O último lira, que é o levantamento rápido de índices para a Aedes aegypti, realizado em abril, apontou taxa de infestação predial de 0,9, o que é considerado satisfatório. Ainda assim, os casos de dengue dispararam na cidade. Novas ações de combate vão ser realizadas. É a caixa d'água que está descoberta. Inclusive, no nosso trabalho, quando é identificado alguma caixa que está sem a tampa, a gente fornece telas, a gente estala, fornece e estala essas telas para cobrirem essas caixas d'água, que são os principais focos do mosquito Aedes aegypti.